A Dina Pong Uma rama não me furou de mim De uma rama não me furou de mim A Dina Pong Outra gente a Dina Pong Sore suzaiu lucimi finis Sore suzaiu lucimi finis You não tem a face below me Me não tem a face below you Sore suzaiu lucimi finis A Dina Pong Outra gente 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 a Dina Pong Tu sabe por mim, tu não tem que me fez por mim Tu não tem que me fez por mim Tu sabe por mim, eu lucimi finis A ti na pô, o tangente a ti dae Tu sabe por mim, eu lucimi finis Tu não tem que me fez, eu lucimi finis A ti na pô, a ti na pô, a ti na pô, o tangente a ti na pô